Olá e bem-vindo ao FXB Gimine, o maior canal de recursos de Forex, ações, opções binárias e criptomoeda para iniciantes. Neste vídeo, você aprenderá como registrar corretamente uma conta de opções IC para que possamos começar a negociar e ganhar dinheiro online. Na opção IC, você pode negociar Forex, ações, criptografia, commodities e ETFs. Etapa 1. Clique no link na descrição para visitar o site oficial da eCoption. Etapa 2. Clique no botão inscrever-se no canto superior direito da tela. Passo 3. Preencha o formulário com seus dados pessoais, nome, sobrenome, endereço de e-mail e senha. Passo 4. Clique no botão abrir uma conta. Passo 5. Clique no botão começar a negociar. Você estará dando 10 mil dólares para negociar na conta demo gratuitamente. Para negociar na conta real, você deve depositar fundos reais em sua conta. O link para o site da eCoption está na descrição do vídeo abaixo. Boas negociações e obrigado por assistir.